Oi, o AgroRecord está começando, veja o que nós preparamos para você no programa de hoje. O uso de técnicas mais modernas para a produção comercial do tradicional requeijão das fazendas goianas. Uma delícia que dá um trabalhão para fazer. Começa a colheita da nova safra de soja. Um produtor de Leopoldo de Bulhões comemora a boa produtividade, mas enfrenta um grande problema que é a falta de energia na estrutura que ele construiu para a armazenagem dos grãos. Vamos mostrar o treinamento de cães para o pastoreio de gado. Com muita graça e habilidade, eles encantam as pessoas e demonstram que também são bons na lida com outros animais. E você vai ver também a farta colheita de pitaia no sítio que é referência no cultivo da fruta em Goiás. O produtor está bem satisfeito com os resultados. Tudo isso e muito mais agora no AgroRecord. Seja muito bem-vindo ao nosso AgroRecord. Hoje a gente começa o Agro contando para você, falando de uma delícia tradicional das fazendas goianas, o requeijão. É muito bom, gente, mas você já fez um requeijão? Dá um trabalho para fazer, viu? Então, por conta disso, uma vendedora de requeijão de Teresópolis decidiu investir na produção em grande escala usando técnicas mais modernas. E a empresa produz cerca de 700 peças por dia. O Leonardo Gonçalves foi lá e vai mostrar para a gente agora. Do leite dá para fazer diversos produtos alimentícios, inclusive o requeijão, que é apreciado por muitos goianos. Por dia, esse laticínio produz cerca de 700 peças. São processados 10 mil litros de leite diariamente. Com o passar do tempo, a industrialização chegou. Mas, no início, tudo era feito de forma bem artesanal. A fabricação de requeijão passou de geração em geração. A Renata agora está tomando conta da fábrica, mas quando começou era a sua sogra e não tinha muito maquinário, não, né? Não, realmente era bem diferente. Era tudo feito de uma forma muito artesanal, com muito amor, mas ainda bem manual. Com que era? Hoje nós temos um pouquinho mais de ajuda. Bom, iniciou-se ali nas barraquinhas, às margens da BR, a minha sogra, meu sogro e os cunhados, meu marido, trabalhando na produção familiar. Leite chegava ali atrás, punha para coalhar, depois ia escorrer a massa, enquanto fritava a manteiga. Tudo feito ali no fundinho da própria loja. Ou seja, usava até um fugareiro a lenha também. É, exatamente. Era uma fornalha no chão, tacho de cobre, que hoje nem podemos usar mais, mas naquela época era no tacho de cobre, e os netinhos ali ao lado da vovó. Hoje mudou muito, né? Como a gente vê aqui, a fábrica cresceu, a produção duplicou, modernizou o jeito de fabricar o requeijão? Então, nós mudamos a forma com que o leite chega aqui, com que ajuda na hora de operacionar o leite aqui dentro da fábrica. Mas na hora de bater, de realmente fazer o requeijão, a produção continua a mesma. O processo começa antes do leite chegar na indústria. Hoje nós temos o nosso caminhão, que busca o leite nas fazendas aqui da Redondeza, e quando o leite chega, ele vai para um tanque de resfriamento. Passa pelo pasteurizador e, através de tubos de inox, ele vem para o tanque, onde ele fica ali esperando o processo de coalhar o leite, de forma natural. Esse processo leva em torno de 24 horas em dias mais quentes. Agora, quando o clima está mais frio, esse tempo dobra. Até aqui, o processo é com a ajuda de máquinas, mas de agora em diante, a fabricação passa a ser manual. A massa azeda é lavada com leite pasteurizado, até sair todo o azedo. Isso significa que, para cada quilo de massa, são necessários 3 litros de leite para lavar. Só depois é que a massa vai para a taxa de inox. Aí é preciso mexer sem parar, até dar o ponto. Haja braço! Para ficar moreninho assim, o segredo é usar a borra da gordura do leite. A manteiga do próprio leite, você vai fritar, esperar com aquela forma, aquela borrinha mais escura, para voltar a manteiga para o requeijão. Ou seja, o requeijão é 100% leite. A manteiga que você tira dele, você devolve para ele no processo de fritura. Além de todos os equipamentos e máquinas utilizados em laticínios para embalar o requeijão, ainda de forma manual, ainda com requeijão quente, é preciso ser bem rápido para embalar um a um. Mas o custo de produção dobrou em um ano. Para fazer requeijão, só é preciso de leite. E a matéria-prima está cara demais. Já chegamos aqui em leite excedente, quando estávamos precisando, é pagar R$ 2,50 no litro de leite. E antigamente? Antes? Antes não passava de R$ 1,60, R$ 1,50. E com um requeijão desse feito na hora, é claro que eu aproveitei para experimentar. O requeijão é uma delícia. A Renata me garantiu isso. Agora eu posso tirar a máscara, porque eu vou experimentar. Ver se o requeijão é bom mesmo, Renata. O requeijão foi feito há poucos minutos, né? Vamos ver se ele está realmente bom. Gente, olha aqui. Olha a liga desse requeijão. Hum, uma delícia. Agora imagina só um requeijão a essa hora com um cafezinho quente. A Renata tem uma lanchonete. Ela fabrica e vende a produção. E o requeijão tem fama, viu? O Júlio trabalha com a venda de roupas. E toda vez que volta de Goiânia, para na lanchonete da BR-060 para comprar requeijão e levar para a mulher dele em Jaraguá. O requeijão quentinho, derretidinho, é bom demais. Ô, Leonardo. Leonardo, tem um assunto sério para tratar contigo. Vou pedir para eu deixar você com a Silvie. Porque olha o que você faz com a gente. Eu já estava aqui salivando, está todo mundo aqui no estúdio babando por causa do requeijão. E esse requeijão aqui, ó, ele é bem tradicional nosso, né? Ele é goiano mesmo. Sabe como é que eu gosto dele? Derretidinho com açúcar mascavo. Hum, que delícia. Parabéns para essa empresária, né? É lógico, a gente tem que acompanhar, tem que evoluir. E parabéns para o Leonardo também, que sempre faz também nossas matérias. E para falar em requeijão, ai, ai, ai. Como é que continua agora, hein? Salivando. Nosso mito ou verdade de hoje é sobre o queijo. Um alimento que quase todo mundo gosta, né? Eu, como boa mineira, eu sou apaixonada. Temos todos os queijos brancos e queijos amarelos. E a gente ouve muito dizer que os queijos amarelos são mais gordurosos que os brancos. Será que isso é mito? Ou será que isso é verdade, hein? Daqui a pouco tem resposta para você. A fruticultura está em alta, gente. Em Goiânia, algumas frutas tiveram reajuste de até 50%. Olha só, como é o caso da melancia. A maçã e a banana também estão bem mais caras. A queda na oferta e o aumento nas exportações estão entre os motivos desses aumentos. Veja agora na reportagem que a Mônica Novaes fez para nós. Maçã, banana prata, melancia, abacaxi. Elas estão entre as frutas preferidas do consumidor e agora entre as mais caras também. Em alguns casos, a explicação é o período de entre safra, quando a oferta do produto diminui no mercado e o preço sobe. Por causa da pandemia, alguns deixaram de plantar, acham medo de, às vezes, não ter preço, não ter comprador. Às vezes, tem muitos que não plantaram, né? Marcos tem mais de 30 anos de experiência em vendas de hortifrutis. É ele quem vai toda semana, até a Seasa, comprar os produtos que revende no verdurão. A gente compra, às vezes diminui um pouco, né? Porque com o preço muito alto, a gente diminui um pouco na compra, né? Um boletim divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, mostra o aumento das frutas como impacto do verão e das festas de fim de ano. Em Goiânia, a melancia ficou 50% mais cara. A maçã subiu 18,2%. E a banana maçã e a prata tiveram alta de 37%. Dados da Seasa em Goiânia apontam a maior alta no preço da caixa da banana maçã, vendida a R$ 120,00. A alta nas exportações em 2020, que ajudou a melhorar a remuneração dos produtores de frutas, também explica o aumento de preços. No ano passado, o volume exportado pelo Brasil foi de 1 milhão de toneladas, cerca de 6% a mais que no ano anterior. Outro fator é o aumento dos gastos com insumos. Para o economista, a lei da oferta e da procura continua sendo o principal regulador do mercado. Quando nós analisamos o ano de 2020, nós vemos que houve um aumento substancial do consumo. Supermercados, farmácias, então tudo aquilo que envolve alimentação básica, higiene, realmente houve um aumento. Então eu atribuo, na minha opinião, a um fator mais da oferta e da demanda do que de um fator climático. E a saída para não pagar mais caro é a velha e boa pesquisa de preços, além das substituições. Principalmente nós aqui somos grandes produtores de melancia, de laranja e de banana. Procurem esses produtos inicialmente. Se tiver realmente caro, substitua. Realmente a diferença de preço é bastante gritante. Às vezes você acha uma fruta 10, 15, 20 reais o quilo, sendo que às vezes você compra uma banana, uma laranja, uma melancia, 3, 4 reais o quilo. Então a substituição é realmente preponderante. E agora o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. Hoje o quadro do Campo à Cidade veio até o ambiente de aceleração de startups do Senar Goiás, o Campo Lab. O motivo da nossa visita é para falar das inscrições para o desafio Agro Startup, que foram prorrogadas. O Fernando Borges é gerente de inovação aqui do Senar Goiás e vai contar para a gente os detalhes. Fernando, vamos começar falando sobre o prazo de inscrição e se tem alguma novidade, né? Primeiramente, bem-vindo, Juliana, ao nosso ambiente de inovação. Para falar para o nosso público que as inscrições foram prorrogadas para dar mais prazo para quem tem startup ou tem ideias inovadoras se inscrever. Então vocês que têm uma ideia inovadora, um grupo de discussão de alguma tecnologia para o agronegócio ou startup já pronta, em estágio de MVP ou superior, com produto já de mercado, que atenda às demandas do agro, são bem-vindos para se inscrever ao nosso desafio. E esse ano, Juliana, com um grande diferencial, que em algum momento nós vamos separar as startups para aquelas startups que estiverem em estágio de ideação, vão fazer um programa de pré-aceleração completo. Para as startups já tiverem MVP ou superior, vão acessar uma rede de produtores conectados com a inovação, que é o Conecta Campo, e vão validar as suas soluções direto com o produtor rural. Ao final, essas startups com produtos já prontos, validando com o produtor, vão ter a oportunidade de nos acompanhar numa missão técnica internacional, onde eles vão estar trabalhando em prol da sua startup, com rodadas de negócios, apresentação de pits, num outro país que tem um ambiente de inovação saudável. Então, é uma oportunidade de ser cada vez mais técnico e alavancar ainda mais o negócio aqui. Isso mesmo. E para explicar melhor para o nosso público, eu convido você e a todos para assistir um vídeo que nós preparamos que detalha melhor. O Senar Goiás dá mais um passo para a promoção do empreendedorismo goiano. Estão abertas as inscrições para a quinta edição do Desafio Agro Startup. Se você tem uma ideia ou uma startup com soluções tecnológicas para o agronegócio, não perca essa oportunidade. Para quem tem uma ideia inovadora, teremos um programa de pré-aceleração completo. Já para quem tem uma startup com produto ou serviço em estágio mínimo de MVP, teremos um programa de conexão com produtores rurais inovadores e missão técnica internacional para alavancar seus negócios. É uma chance realmente de ouro. E como é que faz para se inscrever? Então, até o dia 28 de fevereiro, quem tiver interesse pode se inscrever por meio do site campolab.com.br e ali vai ter o edital e todos os formulários para inscrição. Aguardamos a sua inscrição. Tá certo, viu? Muita sorte e muito trabalho para quem se inscrever. Obrigada pelas informações, Fernando. Nós agradecemos. Esse foi o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. A seguir, começa a colheita da nova safra de soja e um produtor de Leopoldo de Bulhões que enfrenta um grande problema. Falta de energia para a conservação e armazenagem dos grãos. E ainda hoje, a farta colheita da pitaia na propriedade, que é uma referência no cultivo dessa fruta aqui em Goiás. A gente volta já. E agora a resposta da primeira pergunta do nosso Mito ou Verdade de hoje, que é sobre queijos. A pergunta é a seguinte, os queijos amarelos são mais gordurosos que os brancos? Será que isso é mito ou será que é verdade? Você anda escolhendo aí o queijo? Come só o queijo fresquinho porque acha que ele vai ajudar na sua dieta? Pois ó, deixa eu te contar uma coisa. Os queijos amarelos são mais gordurosos que os brancos? É mito ou é verdade? E aí? É mito. Tá deixando de comer aquele queijinho curado, saboroso, né? Então ó, para com isso. Na verdade, a cor dos queijos está relacionada ao processo de produção. Um queijo pode ser muito branco e ainda assim possuir um teor de gordura até maior que um determinado queijo amarelo. Tudo depende da composição do leite que é utilizado na hora de fabricar. Na maior parte dos casos, sim, os brancos têm menos gordura. Mas nem sempre é por isso que a gente tem que ficar atento, viu? Ficar atento aí porque nem sempre o branquinho é mais light e o amarelinho mais gordinho. Então, queijo é queijo, né gente? Difícil escolher, hein? Olha, a colheita da soja no Brasil começa oficialmente no dia 10 de fevereiro. Mas as máquinas já iniciaram o trabalho nas lavouras. Em Goiás, apenas 3% da área de soja foi colhida até agora. O repórter Leonardo Gonçalves esteve numa fazenda em Leopoldo de Bulhões, onde a colheita agora já está a todo vapor, viu? Mas o produtor está enfrentando um grande problema, que é a falta de energia na estrutura que ele construiu para a armazenagem dos grãos. No campo, as máquinas estão a todo vapor. É que começou o período da colheita da soja da safra 2020-2021. Só nesta área tem três colheitadeiras. E as gigantes não param. E o resultado é excelente. O grão está graúdo e bonito. E também na umidade ideal, em torno de 14%. Nesta safra, o produtor Paulo plantou 2.640 hectares. Ele já colheu cerca de 100 hectares. E a média de produtividade está muito boa. Ele disse que está girando em torno de 70 sacas por hectare. Nós conseguimos esse ano plantar cedo. As chuvas chegaram mais cedo. Para você ter uma ideia, aqui nós plantamos dia 14 de outubro e começamos a colher 1º de janeiro. E o tempo, as chuvas vieram na hora certa. E no campo é assim. Cole uma safra e já cultiva outra. É a chamada safrinha. E Seu Paulo está plantando agora o milho. Segundo o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás, IFAG, até agora já foram colhidos apenas 3% da área plantada em todo o estado. A previsão é que a colheita se estenda até o fim de março. Considerando a colheita de áreas plantadas mais tarde. E também cultivares de ciclo mais longo. Segundo o IFAG, a área plantada em Goiás neste ano é de 3.694.000 hectares. Aumento de 4,2% em relação ao ano passado. O Instituto estima ainda que a produção chegue na casa das 3.431 toneladas. Crescimento de 2,1% em relação à safra 2019 e 2020. Já a produtividade deve ser de aproximadamente 60,6 sacas por hectare. Queda de 2,05% em relação ao ano passado. Da lavoura à soja é levada para o armazém. Aqui os grãos são descarregados na moega. E em seguida vão para esta máquina que tem a função de eliminar qualquer tipo de impureza. O grão vai limpinho para estes silos gigantes. Com capacidade para 75 mil sacas cada. E depois são novamente colocados em caminhões. E o destino é o porto de Santos para a exportação. Mas um problema antigo tem dificultado o trabalho do seu Paulo. Ele construiu toda essa estrutura de armazenagem da produção de soja. Investimento de mais de 5 milhões e meio de reais. Mas para tudo isso funcionar precisa de energia. Mas a energia que era para ser fornecida pela Enel não foi ligada. E há três anos o que seria uma alternativa na hora em que houvesse falta de energia da rede virou a principal fonte de geração. Mas o seu Paulo está enfrentando um grande problema. Desde 2018 ele está aguardando a instalação de um transformador. Ou seja, ligar toda a estrutura na rede elétrica. Seu Paulo, até hoje o serviço não foi feito. O senhor fica indignado com isso porque está gastando cerca de 400 litros de óleo diariamente, mil e seiscentos reais. Exatamente. Nós estamos à espera. Na verdade essa demanda já foi nos reservada e garantida em 2015. Quando nós entramos com o processo junto ao Banco do Brasil. Um processo de financiamento de toda uma estrutura de armazenagem. Em 2018 foi executada a obra. Entregue em janeiro, no dia 28 de janeiro de 2019. Portanto nós já estamos entrando na terceira safra e nada da energia chegar. Quando a soja já está passando no secador, ela não pode faltar energia em momento nenhum, né? É, tem todo um processo, né? Tem elevador que está em atividade, tem pré-limpeza e tem secador. Inclusive agora, nesse exato momento, nós também estamos embarcando a soja. Então tem a expedição que também está ligada. Então é mais que um elevador. E tudo isso funciona com energia. Como que você está com o secador cheio de soja em plena atividade, pré-limpeza, os elevadores carregados e faltar uma energia? Imediatamente você tem que acionar o gerador, certo? Então essa é a importância da energia. Que você tem que ter a energia. O grupo gerador, ele é por uma válvula de escape. Na falta de energia, acionaria ele para não parar o processo. Gente, tem condição um negócio desse aí? Eu entendo a indignação do seu Paulo pelo seguinte, o Leonardo foi dessa vez aí, mas eu fui. Já tem mais de um ano que eu fui aí, andei aí tudo. O seu Paulo me mostrou toda a estrutura para a gente. Você não imagina, se as imagens assim a gente já vê, já vê que é uma grande estrutura, é um investimento, gente, de milhões aí que ele colocou e ficar usando um gerador a diesel, tendo mais despesa, a gente fica indignado junto com ele, né? E é por isso que a gente foi em busca de uma resposta lá da Enel. O responsável pelo desenvolvimento de redes da Enel, Goiás, o Roberto Vieira, gravou uma resposta da reclamação desse produtor. Vamos ver o que ele disse aqui. O senhor Paulo, ele tem um processo de autoconstrução aqui conosco, como é que já vem de alguns anos, ele tem uma solicitação já de alguns anos. E nós identificamos que há algumas pendências de documentos dentro do processo que precisam ser regularizadas para que esse processo volte a tramitar normalmente. A gente já solicitou para a nossa equipe de mercado entrar em contato com o senhor Paulo, vai entrar em contato com ele nos próximos dias, deixar bem claro quais são os documentos que ele precisa apresentar para que o processo volte a evoluir normalmente. E nesse mesmo contato, o senhor Paulo vai também ficar com o contato da pessoa, da Enel Goiás, que vai poder dar a solução para o caso e vai acompanhar esse caso até a sua conclusão. Bom, a gente vai agradecer ao Roberto aqui que mandou o vídeo para a gente e a gente vai querer acompanhar essa história porque é uma coisa absurda de se ver. Um produtor desse, a quantidade de empregos que um produtor desse gera é gigante. Olha lá, o pessoal trabalhando ali. E a gente precisa de grãos para produzir alimentos, produzir tudo. Olha só, dá até dó, né? E documento é o que ele tem, hein? O senhor Paulo está cheio de documento, está tudo separado lá, só esperando. Olha, agora a gente fala de gado de corte. O mercado do boi gordo tem tido uma certa oscilação aqui em Goiás. De acordo com o Instituto para o Fortalecimento da Pecuária em Goiás, o preço da rouba teve uma leve queda, enquanto a vaca gorda teve uma valorização. Para saber mais como anda esse mercado de produção de carne bovina, a gente convidou o analista de mercado do IFAG, o Marcelo Penha. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Tenho certeza que esse assunto é de interesse não só do pecuarista, mas também do consumidor final. Essa valorização, Marcelo, do gado de corte é uma tendência? Isso vai continuar? O produtor pode investir sem medo no gado de reposição? Como é que fica isso? Seja bem-vindo. Obrigado. É uma tendência que esse ano de 2021 parece que vai sustentar. O mercado externo muito comprador. O mercado interno, voltando os empregos, geração de renda, vai ser forte, que é o maior impacto dentro do consumo de carne. Então, a tendência é de, no segundo, terceiro trimestre, até às vezes, de valorizar mais o que está sendo agora. Certo. Esse mercado aí da vaca gorda, o que aconteceu? O que ele se destacou mais agora? O consumo mudou? A exportação? O que foi? O mercado, o grande volume é de machos. A fêmea, por ser um animal de reprodução direto, ele tem um mercado menor. O que acontece, mais ou menos, nesse sentido, é que, às vezes, o mercado interno oscila. Tem hora que o consumidor consome mais e tem hora que ele pisa no freio. Então, esse ajuste em busca do gado no campo, que está cada vez mais difícil, haja visto as questões das escalas, estão curtas. Então, isso é um ajuste interno. Mas isso é uma questão normal, isso pode acontecer, às vezes, num momento ou outro. Certo. Bom, gente, com esse bom momento do mercado de bovinos, de corte, muita gente é atraída para investir nessa atividade, né? O que é importante saber na hora de tomar essa decisão? Talvez a pessoa pense até em migrar lá no agronegócio, de um certo setor no agronegócio, porque vê uma imagem dessa aqui e fala, é aqui que eu vou entrar, agora é minha vez de fazer um dinheiro, de fazer um pé de meia. E tem gente que sonha em trabalhar com gado também. O que tem que se pensar? Qual é a malícia desse momento, do mercado? É como todo negócio, né? A gente tem que primeiro conhecer como que está sendo, no decorrer dos últimos anos, a questão da produção da carne no Brasil e no mundo. Isso aí não pode ser espírito de aventureiro, tem que ter o conhecimento pleno para poder investir na pecuária. A pecuária, no decorrer dos últimos anos, ela cresce no mundo inteiro. A cada ano, praticamente 2%, aumenta o consumo. O Sudeste Asiático é o grande consumidor nosso. A China foi o grande comprador nos últimos anos. Então, assim, está em crescimento forte. Qual que é o problema? O problema é que você vende um boi e tem que repor. Quando vai todo mundo repor, muita gente procurando, pouco bezerro, né? Porque, na verdade, ele não cresce, ele não oscila tanto e aí a demanda desse bezerro é cada vez maior sobre ela, faz o preço crescer. E ele é o grande valor do custo de produção da rouba. Então, tem que ficar atento no custo do bezerro, na questão do manejo de pastais, problema sério climático nos últimos 5 anos, não tem uma distribuição boa de chuva. Então, o maior valor depois é a nutrição. Então, a gente precisa ficar atento a essas questões. Não pode ser uma... Ah, eu quero entrar e vou entrar, não. Tem muito detalhe, né? Lembrar que a nutrição para esses animais aqui é cotada em dólar. E aí, esse dólar deu muita dor de cabeça. Aqui, a gente tem, Marcelo, uma estrutura de um confinamento na região de Jussara. Aqui, as imagens aéreas que a gente fez, a gente vê que tem muito, muito gato. Aqui, são 75 mil cabeças a capacidade. Mas, no caso do pequeno, médio produtor que não tem uma estrutura dessa de confinamento, ainda assim, é uma atividade lucrativa? Pequeno produtor, pequeno pecuarista? O confinamento, ele entra de forma estratégica dentro do negócio da pecuária. Então, cria, recria e engorda. Então, onde ele se situa? Se ele está na fase de engorda, ele é uma ferramenta muito importante. Hoje, está utilizando muito sequestro de bezerro na época da seca. Então, você pega a mãe e o filho e trata dele confinado. Para poder o quê? Fazer o ganho contínuo, né? Você não tem problema de seca. Então, tem várias estratégias e o confinamento é importante. Por mais que ele seja pequeno, dá para fazer alguma técnica de confinamento dentro da propriedade. Inclusive, os cursos do Senar têm esse treinamento para poder ajudá-lo nessa tomada de decisão. O agronegócio tem sempre muito espaço, né? Todo mundo que quer entrar, se dedicar e se tecnificar, igual ele está falando do Senar aqui, que é importantíssimo, né? E eu te agradeço mais uma vez por aceitar o nosso convite. Vim falar desse assunto que está tão em alta agora. Marcelo, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Sempre muito bom trazer essas informações para você. Olha, tem muito pecuarista aqui em Goiás que usa cães para pastorear o gado. Mas, até o animal estar pronto para esse trabalho, ele passa por um curso. Nós fomos acompanhar em Anápolis as aulas ministradas pelo Senar para cães e os donos desses animais também. Confere comigo. A Kira tem 10 meses, é da raça Blue Healer e já começou a ser iniciada no pastoreio. As aulas ainda estão no começo, mas o desempenho da cadela já alegrou o dono, o produtor rural Leonardo. Eu estou gostando bastante. No primeiro dia ela estava com medo, não estava querendo chegar muito perto. Agora ela já está indo para cima. Ela está evoluindo bastante. Eu estou gostando desse desempenho dela. Enquanto a Kira é treinada, tem alguém com os olhos atentos e morrendo de vontade de trabalhar. É o Xi'an. O Border Collie, de 11 anos, já é veterano no que faz. O Xi'an também participa dos treinamentos do Senar que acontecem em Anápolis. Hoje é mais uma manhã do curso que dura aí uns 4 dias e que na realidade é uma iniciação. Porque depois esses cães vão para as propriedades para poder continuar esse trabalho todo dia e ficar numa ótima prática. O Marcos trabalha já adestrando cães há cerca de 20 anos trabalhando com isso. Adestrando justamente para o pastoreio, não é Marcos? Isso. Eu conheci essa raça já faz um tempinho. Foi aí que eu identifiquei. E venho aí treinando esses cães, criando também esse tempo todo. E hoje estamos aí com os alunos pelo Senar, ensinando eles a treinar esses cães. E o interessante aqui, que a gente vê nessa parte do treinamento aqui, as ovelhas ficam ali paradas e a gente vê o Xi'an lá embaixo o tempo inteiro trabalhando, né? É, ele, aquele posicioneiro ali para ele dar uma seguradinha para a gente, né? Mas ao todo tempo está querendo trabalhar, né? Ele está ali só para dar uma seguradinha para nós, as ovelhas, manter ali para a gente poder fazer uma demonstração. E se a gente mandar um outro comando ali para ele, ele faz também na hora, né? Na hora, tá? Pronto. Qual o comando que você daria para ele aqui, para a gente mostrar aqui? Bom, é... Vou dar um comando no apito, para que fique melhor, para poder ter um diálogo melhor com ele, tá bom? Ele já começa a andar um pouquinho, ó. Senta. O apito, na verdade, ele não tem oscilação, ele não demonstra estresse, né? Não grita, ele tem sempre um som naquela. Então, por isso, a vantagem do apito é essa. Tanto eu trabalho aqui, como eu trabalho em longa distância. E o que você precisa para adestrar esses cães novos que chegam? Tem o apito, que é uma das ferramentas que você usa, tem os sinais que você fala em inglês, que são os comandos. Sim, sim. O que mais? Bom, nós usamos algumas coisas. O primeiro passo é o cão ter uma árvore de lógica de trabalho, né? Nós temos uma... Stay! As ovelhas, que é onde se inicia o treinamento, no espaço menor. Daí a gente começa a ver a aptidão do cachorro, trabalhando a parceria, uma confiança, depois buscando controle, tá? Stay! E daí você vai vendo a aptidão do cachorro e vai dando uma direção melhor. Você pode chamar ele já para vir começar também esse treinamento? Ah, sim. Então, vamos mostrar. Vou tirar o xian ali e um aluno vai entrar, que é o aluno que está apresentando aqui, que está aprendendo. Então, eles vão entrar com algum cachorro para estar mostrando o que eles aprenderam, tá bom? Olha só os cães ouvindo os comandos e querendo ir logo para a prática. Faz parte do instinto deles. Aqui só tem border collie e blue healer, também conhecido como boiadeiro australiano. Raças usadas desde cedo para a lida com o gado. A Graziella tem três cães da raça border collie. Dois são adestrados para o pastoreio. Um universo novo que ela descobriu e se encantou. Meu primeiro cão foi a Mary, há um ano mais ou menos, mas ela não é de linhagem de pastoreio. Então, esse é o meu segundo curso com um cão totalmente pronto para isso. Ele veio de uma família de cães que trabalhavam de fato. E aí você acabou comprando ovelha, marreca, tudo para colocar dentro de casa? Como é que foi isso? Tudo. Fui montando uma estrutura, fiz um redondel, procurei os especialistas. Enchi muito o saco do Marcos, do professor, pedindo ajuda de como é que eu faria, o que eu poderia fazer com o espaço que eu tinha. E aí construir essa situação favorável para o meu treino e para o meu desenvolvimento. O cão faz parte, lógico, de todo esse treinamento para saber como agir diante de uma situação como essa. Mas o dono também, a pessoa também é treinada, né Marcos? Sim, então, quando a pessoa adquire um cachorro, né? Mesmo treinado, pensa, vou comprar um treinado, mas eu não tenho essa aproximação, não conheço ele. Mas justamente, você já começa a construir com o cachorro uma parceria, né? Uma confiança e daí... Stay! Stay! A partir daí o cachorro vai criando uma confiança com você e daí você começa a comunicar e começa a te escutar, te obedecer. Por exemplo, eu nunca consegui adestrar o meu cãozinho em casa, que é da raça Shih Tzu. Já tentei outra vez com o Marcos e até que fui bem um pouco, ele me atendeu. Eu vou fazer hoje com o Dunga, que tá por aí, primeiro a gente precisa, eu preciso de uma comunicação, o cachorro precisa me conhecer, não é isso? Sim. Eu tô aqui fazendo carinho nele, gente, mas ele tá aqui super bonzinho, mas ele fica de olho ali no rebanho. Sim, sempre você vai ficar de olho no rebanho. Olha, ele tá aqui ótimo, comigo gosta de um carinho, baixou as orelhinhas, ficou aqui bem, mas ele fica ali de olho no rebanho. Então a gente já fez esse reconhecimento aqui, ele já me conheceu, digamos assim. Se eu quiser falar pra ele ir atrás do rebanho ou fazer, o que é que eu preciso agora falar pra ele? Bom, você vai se posicionar, lay down, lay down, ó, deitou. Você vai se posicionar aqui, lay, look, look, olhar. Look. Já ligou, olhar. Lay, look. Away, away. Stay. E aí depois eu vejo você falar também good boy pra ele, né? Ah, good boy, fez certo, good boy. Mas o agrado deles mesmo é... Não é a palavra, né? Não é o good boy. Não, assim, primeiro que eles amam trazer o... eles sentem feliz de estar agradando o seu próprio condutor, seu dono, né? Mas eles fazem tudo pra estar perto do rebanho, né? De trazer o rebanho pra você. É o que eles gostam. Então é o... é o que nós consideramos que é a alegria dele ir lá buscar e trazer. Então é o petisco, é o brinquedo dele, né? Prazer para os cães e para os donos também. É muito bom. É assim... sabe terapia? Isso é uma terapia. É justamente o que eu tava pensando aqui. Que coisa linda, né? Como são inteligentes, né? Você viu aí que esse curso do adestramento de cães para o pastoreio foi realizado lá em Anápolis. Nesse mês de fevereiro tem mesmo curso nas cidades de Ipameri. Esse mesmo curso aí, Ipameri e Rio Verde. Em março tem em Aporé e Uruaçu. Se você se interessou, fique de olho aí na página do Senar Goiás na internet pra saber quando vai ser ministrado na sua região, viu? Vamos acompanhar o mercado, meu povo. A gente traz agora informações pra você de cursos oferecidos pelo Senar Goiás. A gente acompanha mercado, as cotações. E agora a gente acompanha também pra você que quer uma vaga de trabalho, tem que estar sempre ligado a conhecimento. Quem tem conhecimento, quem tem técnica, sai na frente. Curso do Senar Goiás de Bela Vista de Goiás, associativismo rural. 16 vagas, dias 11 e 12 de fevereiro. Tem informações pra você aí no Sindicato Rural de Bela Vista de Goiás. O que mais tem de curso? Tem curso em Caçu, apicultura básica. 12 vagas, período de 11 a 13 de fevereiro. Tem mais informações no Sindicato Rural de Caçu. Mas se você é aí de Arizona, tem curso de manejo integrado de pragas. Sistema de soja e milho, são 16 vagas, nos dias 10 e 11 de fevereiro. Tem informações aí no Sindicato Rural de Arizona, terra do meu amigo André. E em Montevidio, curso de manejo racional de bovinos de leite. São 16 vagas, período de 11 a 13 de fevereiro. Tem informações no Sindicato Rural de Montevidio. É sempre importante você estar ligado a conhecimento. Estudando, não interessa como. Aproveita que esses cursos aqui são gratuitos. Olha, em janeiro, a indústria de laticínios em Goiás teve uma redução no preço médio da cesta de derivados lácteos, comparado com o mês anterior. A variação total foi negativa em 6,78%. A queda pode ser observada nos preços médios do queijo mussarela, que foi de 12,11%, e do leite integral, pouco mais de 11%. O leite condensado também teve uma pequena queda. Entre os produtos que mais tiveram alta, o destaque vem para o creme de leite, que teve um aumento de quase 3%. Você confere esses números exatos no site da Secretaria da Agricultura, que aparece aí na sua tela agora, viu? E agora mais uma pergunta do nosso Mito ou Verdade. Hoje a mineirinha aqui está feliz, viu? Que hoje a gente está falando de queijo. Uai, mas não é bom. Olha, o queijo é rico em proteína e vários tipos de vitaminas. O queijo faz muito bem para a nossa saúde, viu? Mas a gente ouve falar que por causa da gordura do leite, quem come muito queijo pode ter aumento na taxa de colesterol ruim. Essa é a pergunta. E aí, quem come muito queijo pode ter aumento na taxa de colesterol ruim? Será que isso é mito? Ou será que é verdade? Se for verdade, a minerada vai ficar muito chateada. Os goianos também, né? Goiano e mineiro é muito parecido. A gente gosta muito de um queijinho. Pão com queijo, omelete com queijo, tudo com queijo. Queijo por cima do arroz? Responde a essa pergunta que já, já eu te conto a resposta. Olha, a seguir nós vamos mostrar a colheita de pitaia. A fruta que conquista cada vez mais espaço na mesa do consumidor. E o produtor que investiu na atividade está bem satisfeito com os resultados. A gente volta já. Muito obrigada pela sua companhia. Já voltamos com o AgroRecord. E eu sempre digo aqui, o mercado do agronegócio é técnica e ficar sempre de olho, sempre fazendo conta de olho, sempre no mercado. Por isso a gente acompanha agora a nossa cotação. Vamos começar pela cotação de soja? O preço médio semanal, a saca de 60 quilos em Acreúna, sendo vendida a R$ 149,90. Em Ipameri, R$ 153,50. A variação da semana em Goiás é negativa, em 0,59%. E você, está de olho no feijão? Temos a cotação do feijão também, que está em alta. A saca de 60 quilos sendo comercializada a R$ 255,00 em Alexânia e R$ 273,75 em Rio Verde. Variação positiva de 7,54%. Quem trabalha no comércio de feijão tem que ter nervo de aço, né gente? E quem trabalha no comércio de carne, do boi? Vamos falar da rouba do boi, que teve alta também. Preço médio semanal, a rouba à vista, Palmeiras de Goiás, R$ 282,75. Por Angatu, R$ 285,00. E a variação da semana em Goiás é positiva, em 0,16%. E o que a gente tem de notícia, o que a gente tem de informação, é que vai subir ainda mais, hein? O mercado de carne está subindo cada vez mais. O mercado do boi está só com a expectativa de subir mais. E a Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura vai elaborar documentos com instruções para o funcionamento de granjas. O projeto de instrução normativa tem como objetivo determinar as condições básicas de funcionamento de granjas avícolas e unidades de beneficiamento de ovos derivados. O documento vai ser elaborado com base nas sugestões que estão sendo recebidas pelo Sistema de Monitoramento de Atos Normativos, o CISMAN. As sugestões podem ser encaminhadas até o dia 14 de março, mas primeiro é preciso fazer um cadastro no site do CISMAN. Nesse endereço que aparece aí na sua tela, ó, tira uma foto aí do vídeo, tira uma foto da tela da sua TV que fica mais fácil de guardar. Depois de ir no endereço geral do CISMAN e deixar lá a sua sugestão. As coisas estão mudando, né, gente? São novas regras para produzir hortaliças, agora também as granjas vão passar por mudanças aí. Bom, agora a gente segue com a última resposta do nosso mito ou verdade de hoje que é sobre queijo. Quem come muito queijo pode ter aumento na taxa de colesterol ruim? É mito ou é verdade? Você quando vai comer aquele queijinho com café, você pensa nisso? Na cor do queijo, se o branco tem menos gordura, se o amarelo engorda mais, se... Qual que, né, que a gente... O que a gente faz? Quem ama queijo, como é que faz? O queijo é uma fonte natural de colesterol por ser de origem animal. Por aí você já sabe. Então, ó, é mito ou é verdade? Cadê? É verdade, gente. Olha só. Ele só não seria uma fonte feita com leite desnatado, o que não é o caso da maioria dos queijos, né? A maioria dos queijos, então, é com leite integral. Portanto, os queijos podem, sim, aumentar a taxa de LDL. Tem até uma brincadeira, viu, gente? Vou ensinar para vocês. Aí você que pega o seu exame lá e fala, o que é isso? LDL, HDL? É só você lembrar. Logo, Deus leva. É o LDL, viu? É o colesterol ruim. Então, muito cuidado. Mas é só se você consumir o queijinho em excesso. Ou se a pessoa já tiver também uma predisposição, mas sabendo escolher o tipo de queijo e consumindo de forma moderada, não há com o que se preocupar. Pelo amor de Deus, que notícia triste aqui do queijo. Mas vamos em frente. Come um pouquinho, mas come, né? Você pode enviar sua sugestão para o quadro Mitos e Verdades do Nosso Agro. Nosso WhatsApp está no vídeo 982-22-0018. Você também pode assistir as nossas reportagens no nosso canal lá no YouTube, youtube.com.br. E nos acompanhe também pelo Instagram, arroba Record TV Goiás. Bom, gente, é tempo de colheita da pitaia, também conhecida como fruta do dragão. Ela chama atenção onde estiver, seja ela nas gôndolas dos mercados ou nas bancas das feiras. Com o mercado em expansão, os produtores enxergam na cultura uma oportunidade de geração de renda. Quem mostra para a gente é o Douglas Fernandes. Vamos ver. O pomar de 5 hectares está carregado com frutos de cores vibrantes e bem exóticos. Uma especialidade produzida no Rancho Dragão, no município de Hidrolândia, onde encontramos vários corredores com quase 10 mil pés de pitaia prontas para chegar à mesa dos goianos. Aqui todo o processo da colheita é feito manualmente. Solalinde é o responsável em selecionar e colher a fruta, uma atividade bastante delicada para manter a qualidade. São quase 3 mil pés de pitaia e o responsável pela colheita da fruta é o Solalinde, que vai explicar para a gente aqui como é que eu sei que ela está no ponto de ser colhida. A gente tem duas situações, né? Ela, a partir desse ponto aqui, ela já pode ser colhida. Ela não está bem avermelhada. Não, mas ela já pode ser colhida. Porque se você colher ela mais verde, ela vai perder em sabor, vai perder em doçura. E os outros casos são assim, tipo essa. Ela tem que ser colhida imediatamente, porque com o Sol ela vai amadurecer mais. E quanto ela é mais avermelhada, ela fica suscetível a ataques de pássaros, porque a gente tem um caramujo também, que ataca a fruta. Ela perde em beleza e em qualidade. E a gente está vendo que tem algumas verdes e se tivesse chovido um pouco antes, de repente essa aqui, por exemplo, já estaria pronta para colheita. Sim, quanto mais chuva nela, ela mais cresce e vai chegando. E tem que ter um cuidado todo especial com a planta, né? Porque a gente nota que ela é muito delicada, apesar dessa aparência, né? Cheio de espinhos. É, ela é delicada, ela tem que ser bem aguada, tem que ser adubação aí. Tem um responsável técnico aí, o agrônomo, que sempre está acompanhando aí com a gente, para a gente fazer a adubação correta e a questão da água também. Olá, Líndia, agora explica para a gente o seguinte, o pessoal de casa deve estar notando esses talinhos, né? Esse talo já vem com a planta, na verdade, vai se formando. E quando a gente tira o talo da planta, tem um porquê, né? Até para a gente ver se o fruto não está com fungo, né? Desse jeito. Esse talo aqui, que vocês estão vendo, ele é a flor. Daí vai se formando a fruta e esse talo era a antiga flor. E a gente tira o fruto aqui, o talo, para ver se não tem algum fungo. Esse aqui, ó. Esse aqui está um fruto saudável. Ele poderia estar, se tivesse fungo, você viria ali. Estaria desbranquiçado. Mas são frutos saudáveis. A irregularidade das chuvas do fim do ano para cá trouxe um pouco de incerteza sobre o resultado da colheita. O pico da produção da pitaia vai de novembro a março. Mas o produtor Ailton comemora os bons resultados e espera colher até oito toneladas da fruta. O ciclo do pé de pitaia gira em torno de 20 anos. Durante esse período, ela chega a florar cinco vezes por ano, de novembro até abril. Mas o restante do período é preciso muito cuidado para deixar o pé sempre assim, né, senhor Ailton? Perfeito. Com as plantas sadias e os frutos também. Sadias, bem alimentadas e os frutos também. Porque o que acontece? Se você não zelar, você realmente não cuidar, a chance de você ter fruto igual esse daqui é bem diminuta. Se você realmente não adubar, se você realmente não colocar matéria orgânica, você vê que praticamente a palhada que nós temos, né, o solo úmido, né, tudo para proteger realmente... Que ela gosta de umidade, né? Ela gosta de umidade. Então tudo que você tenta fazer é exatamente para que ela traduza, né, um fruto de boa qualidade, um fruto de bom sabor. Ailton cultiva a pitai há 10 anos, como a principal fonte de renda da propriedade. No rancho, ele investiu em duas qualidades. A branca, que é meio rosada por fora e branca por dentro. E a vermelha, que é avermelhada por fora e por dentro. Elas têm um valor comercial mais agregado com bons lucros. Uma planta adulta pode produzir de 20 a 70 quilos da fruta e pode chegar até 7 floradas por safra. Qualquer pessoa, mesmo com diabetes, pode consumir. Ou seja, ela tem um baixo índice glicêmico. Não afeta praticamente a questão da saúde da pessoa que está consumindo. Outro aspecto interessante é em relação aos ácidos graxos, né? Então se a pessoa realmente é ressecada, comer uma pitai, você pode ter certeza que vai saber o intestino funcional. Outro detalhe importante, isso nas pitaias de polpa vermelha, é a antocianina, que é benéfica para o coração. Então ela tem realmente uma série de propriedades farmacológicas, né? Que são benéficas para a saúde. Dez anos já trabalhando em pitai, dá orgulho quando chega no dia de colher? É paixão. É paixão. Se você for analisar sobre o aspecto econômico, se eu tivesse colocado o gado aqui na época, eu estaria realmente, talvez, em uma situação muito melhor. Mas em compensação, vocês não estariam aqui me vendo, né? Mas eu seria um a mais. E com a pitai eu consigo ser praticamente um diferente, né? E criar realmente um mercado que não existia. Depois de retiradas do pé, as pitaias são limpas, pesadas e classificadas. Quase toda a produção vai para o mercado de Goiânia. E o resultado de parte da colheita de hoje, são aqui, ó, 12 caixas, né? Cheias de pitaias, frutos todos bem conservados, todos arrumadinhos. Só que agora, para chegar no consumo e do final, ainda tem uma nova etapa, né? Sim. Agora, uma separação. Nós separamos o que é pitaias de polpa branca do que é pitaias de polpa vermelha. São Hilton, como é que eu sei diferenciar da pitaias branca para vermelha? Tá. A pitaias de polpa branca, as sépalas delas, né? São mais claras do que a vermelha, tá? Então, você vê que, muito embora estejam quase que uma tonalidade, essa daqui é mais clara. Então, essa daqui indica que é uma pitaias de polpa branca. E toda a fruta será selecionada e será enviada para, principalmente, o mercado de Goiânia. O mercado de Goiânia. Principalmente o mercado de Goiânia. Agora, vamos saber, então, o peso de uma pitaias como essa, que é uma pitaias branca, né, senhor Hilton? Isso. Que foi colhida agora. A pitaias foi colhida agora. E vamos saber quanto que ela pesa. Eu chuto 650 gramas. 650. Você quer pegar também? 630. 630, 650 gramas. Vamos ver. Vou colocar aqui na balança. 686. Opa! Uma pitaias pode chegar até que peso? Até um quilo. Até um quilo? Já colhi fruto aqui com um quilo e cem, aproximadamente. Então, esse aqui é o resultado da colheita do Rancho Dragão, que há 10 anos vem colocando esse fruto na mesa dos Goiânia. Os Goiânia. Parabéns. Muito obrigado. A propriedade do nosso querido seu Hilton e da dona Marúcia. Você viu que semana passada teve uma matéria de pitaias? Na semana passada, quando eu estive lá, eles estavam vendo a florada. E já tinha umas pintando, já estavam algumas maduras. Agora, olha só, a lavoura está toda rosada, né? É muito rápido. Agora, nessa época, você pode aproveitar para descobrir esse sabor ou para levar mais para casa com um preço um pouco melhor. O AgroRecord de hoje fica por aqui. Muito obrigada pelo seu carinho. Te desejo uma semana maravilhosa. Semana que vem tem mais. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.